Alô pessoal! Sejam aqui bem-vindos a mais um vídeo da Lili. Hoje venho fazer um open box. Eu adoro fazer open box para vocês. Ultimamente só tenho feito open box, o que é brutal. E eu prometo que vou tentar não olhar para o ecrã, tá bem? Portanto, dei muito desculpa. Então, hoje eu venho fazer open box de roupinha que eu adoro receber parcerias de roupa. Sério, eu confesso, eu quase prefiro de roupa do que de maquilhagem. É verdade. Então, eu hoje trago open box de uma lojinha que é a ByDress. É uma lojinha recente, portanto, ainda tem pouquinha coisa. Mas eu fui contatada, escolhi algumas pecinhas. Eu não sei o que está aqui na box. Eu não sei se eles me meteram o que eu pedi. Não sei mesmo. Portanto, se quiser saber o que está nesta box, é só continuar a assistir. Ok, dei-me um desconto também, porque eu estou participada. Então, a encomenda chegou hoje. E então, eu tenho aqui um cartãozinho de visita da ByDress. É sempre importante. Tenho aqui os contatos do Facebook, que é o ByDress. O Instagram, que também é ByDress. Tudo obrigado. E o e-mail é ByDress.com E pronto, se tem este logozinho aqui da senhora. Tenho aqui uma cartinha. Eu falei para vocês, eu não tenho qualquer problema nenhum com isso. Diz, ó Ali, contactamos-te porque gostamos muito da tua maneira de ser, da tua maneira que diriges o teu canal e da tua maneira que és com os teus seguidores. Aqueles que te apoiam naquilo que mais gostas de fazer. Bem, tudo o que mostras no teu canal pode ter influência positiva ou negativa para quem te assiste. Queremos que nos deis a tua opinião da nossa loja, do nosso atendimento e dos nossos produtos. Beijinhos Ali, a equipa ByDress. Portanto, toda a equipa ByDress, uma obrigada. Eu adoro, sério. Vocês apostem assim em coisa... Ai, embalar em giras. Nós ficamos todas contentes. Eu não sei o que está aqui dentro. Ok. Posso já dizer que eu não estava nada à espera de já receber esta encomenda. Nem sabia que era esta encomenda porque ela chegou tão depressa que eu nem tive tempo de pensar. Ok, já chegou. Portanto, a nível de atendimento foi super rápido. Portanto, se vocês tiverem urgências em alguma roupa ou assim, podem contar com a rapidez desta loja. É lá! Ok. Temos aqui qualquer coisinha dentro de um saquinho cor-de-rosa. Estou super curiosa porque eu não pedi nada deste tamanho. Aqui tudo muito bem embaladinho. Olha os brincos. Eu também... Ai, é sério. Eu vi lá estes brincos e eu gostei imenso deles. Só que... Ok, eu não podia escolher tudo. E então, são estes brincos. E posso dizer que já são levezinhos. E olha, eu vou já trocar por estes e tudo. Que é para vocês verem como fica. Então, um já está. Eles são mesmo muito giros. São... É verde e azul. O que eu adoro. E olhem eles... Aqui, eu vou fazer aqui zoom para vocês. Olha, são mesmo muito giros. São super leves. E são mesmo muito, muito fixos. Portanto, obrigada by dress. Portanto, já estão a reparar que eu adorei os brincos. São mesmo muito giros. Tenho aqui outra coisinha que é amostras. Olha, amostras. Que fixe. Eu confesso que eu não tenho muita tendência a usar amostras. Porque é chato, estou dizendo assim. Mas, elas vão ficar aqui guardadas para quando eu fizer um sorteio ou algo do género, serem vocês a receber estas amostras. Mas, desde já, quero muito agradecer pela atenção de terem enviado estas amostrasinhas. Ok, agora é que acho que é aquilo que eu pedi. Ok, eu não sei se pedi alguma coisa preta. Não basta pedir nada preto. Oh, meu Deus, a sério. Estou tão com a tese. Olha o macacão. Oh, tão giro. Eu vi lá nas fotos. Olha, é muito giro. Tenho um muito parecido. Mas, olha, acho que é capaz de ser mais giro. Ou é um vestido. Acho que há espreito, cara. É um macacão, pois. É um macacão. Olha, tem aqui a etiqueta deles. Ou seja, eles têm algum trabalho em personalizar as coisas. Tem, assim, este efeito renda. Eu vou já vesti-lo para vocês poderem ver como é que ele fica. Ele é, assim, mais decotado nas costas. Portanto, cheira bem. Cheira bem. Olha que eu estou constipada. A sério, eu não perdi nada disto. Estou super contente. Portanto, obrigada, bye dress. Eu vou estar sempre a dizer obrigada, bye dress. Bye dress. E um topzinho. Este aqui foi tão aquilo que eu pedi. Que é... Oh, é uma giro. Eu... A sério. Eu, de antes, não gostava de nada de padrões furais. Eu dizia isso para lembrar os gostores da minha avó. Eu não sei o que. Os gostores não os faz. Mas, olha, isto aqui. Eu já prometi nunca dizer nunca. E, olha aqui. Ele é, assim, traçado nas costas. E ele é, assim, muito tipo ao verão. Parece-me ser um bocadinho transparente. Mas, altamente, é aqui um forro. É só mesmo... Tem que experimentar. E, olha, ele até combina com os brincos. Agora que eu estou a ver. Assim, azul. E eu já vos vou mostrar como é que fica. E é tudo que eles mandaram. Estou super satisfeita. Obrigada à equipe, bye dress. Adorei. Não estava nada à espera. Assim, tanta coisinha. Portanto, agora vamos lá ver como é que as coisinhas ficam. Estou super satisfeita. E, pronto, foram estas coisinhas que vinha na box. Eu adorei. Portanto, eu recomendo esta loja. Como eu disse, ela foi bastante eficaz. Eu vou deixar aqui os links todos em baixo para vocês. Se estiverem interessados em alguma destes itens, é só vocês clicarem aqui em baixo. Portanto, obrigada, bye dress. Vemos-nos num próximo vídeo e 50 beijinhos. Ai, isto não transfere. Tchau, tchau.